Então a gente vai começar a apresentação das músicas vencedoras na categoria Frevo de Bloco, primeiro. E o acompanhamento vai ser feito pelo lindíssimo coral Edgar Moraes, que já está aqui, as meninas estão prontas, com fôlego e dia, muito melhor que essa energia elétrica que deixa a gente na mão. Qualquer coisa elas vão no gogó mesmo, não tem problema, pode ir. Então está certo. Criado em 1987 pelas filhas e netas do consagrado compositor Edgar Moraes, esse coral vem proporcionando à cultura pernambucana a sonoridade de suas vozes registradas em diversos CDs que compõem o cenário musical de Frevos de Bloco do Recife. Com os aplausos, mas aqueles bem altos mesmo, de vocês aqui, de quem está no cinema, que dá para ouvir daqui, podem aplaudir também. Você que está em casa também pode aplaudir. O coral Edgar Moraes fará o acompanhamento do Frevo de Bloco, classificado em terceiro lugar no concurso nordestino de Frevo. O Frevo de Bloco Martelo, de autoria de Rafael Marques dos Santos. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Quando a gente não quer mais sorrir, quando viver, vira sofrer. Vamos sonhar. Quando a sombra do mal se espalhar sobre o sol. Vamos lutar. Nossa carne é de revolução. Treme no frevo. Treme de dança. Luta e dança. Capoeira foi quem me ensinou. Trem de dança. 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 Quando eu canto amanhece o ovário cai na roseira Eu canto pra acender o dia Meu canto é minha reza, forte brincadeira O vento leva a poesia Minha voz se levanta, meu canto alucina a festa Prepare os alunos e os terrenos A falta de idade, o presente e o carnaval Derrubem a tristeza final Quando a gente não quer mais sorrir, quando viver vira sofrer Vamos sonhar, quando a sombra do mal se espalhar sob o sol Vamos lutar, nossa carne é de revolução, treme no tremo Tremidão, luta e dança, capoeira foi quem me ensinou Tremidão, martelo, volta e chateja o meu amor Quando a gente não quer mais sorrir, quando viver vira sofrer Vamos sonhar, quando a sombra do mal se espalhar sob o sol Vamos lutar, nossa carne é de revolução, treme no tremo Tremidão, luta e dança, capoeira foi quem me ensinou Ô, martelo, com paz e chateja o meu amor Esse é o Frevo de Bloco Martelo De autoria do compositor Rafael Marques dos Santos A quem eu convido para vir até aqui, para receber o prêmio De terceiro lugar, um prêmio no valor de 6 mil reais Prêmio que será entregue por Luciana Félix Que é gerente geral do Passo do Frevo Tem mais para cá, Rafa? Tudo bem? Mas tem que ser assim, né? Parabéns Não vou atrapalhar a foto de vocês Rafael Marques dos Santos, autor do Frevo de Bloco Martelo Terceiro lugar na categoria Frevo de Bloco Parabéns Vamos agora para o segundo lugar Segundo lugar na categoria Frevo de Bloco É dos compositores Alexandre Rodrigues de Lima E Heleno B. Ramalho A música Boêmio Sentimental Aplausos 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 Tem uma coisa para lhe dizer A poesia vai em forma de canção Eu vivo assim por causa de você Sempre distante dessa minha paixão Cheguei aqui em meu amanhecer Na minha bênção e as penhas do sertão Se hoje eu canto um alegre entardecer É porque não perdi o meu coração Eu sou uma tarde brilhante Aquele que se fez com a pele Pois é, para não esquecer o instante Sou poeta da ilusão e emoção Eu sempre fui boêmio tão sentimental Na loa vista minha vida vem que era O mais bonito carnaval Eu sou uma tarde brilhante Aquele que se fez com a pele Pois é, para não esquecer o instante Sou poeta da ilusão e emoção Eu sempre fui boêmio tão sentimental Na loa vista minha vida vem que era O mais bonito carnaval Tem uma coisa para lhe dizer A poesia vai em forma de canção Eu vivo assim por causa de você Sempre o instante dessa minha paixão Cheguei aqui em meu amanhecer Na minha bênção e as penhas do sertão Se hoje eu canto um alegre entardecer É porque não perdi o meu coração Eu sou uma tarde brilhante Aquele que se fez com a pele Pois é, para não esquecer o instante Sou poeta da ilusão e emoção Eu sempre fui boêmio tão sentimental Na loa vista minha vida vem que era O mais bonito carnaval Eu sou uma tarde brilhante Aquele que se fez com a pele Pois é, para não esquecer o instante Sou poeta da ilusão e emoção Eu sempre fui boêmio tão sentimental Na loa vista minha vida vem que era O mais bonito carnaval Boêmio sentimental é o segundo lugar na categoria frevo de bloco Então venham para cá, por favor, os compositores Alexandre Rodrigues de Lima E Heleno Berramalho Que vão receber o prêmio Do diretor de planejamento e administração da Fundação Joaquim Nabuco, Alan Jones Vem aqui para vocês tirarem a foto A premiação no valor de 8 mil reais Pelo segundo lugar na categoria frevo de bloco Parabéns Valeu, parabéns Bom, e agora ao som do cural Edgar Moraes A gente vai anunciar então a música vencedora dessa categoria O primeiro lugar na categoria frevo de bloco Com os aplausos muito fortes de vocês Vamos ouvir a música É Fantasia Do compositor, instrumentista e cantor Getúlio Cavalcante Dizem que a lua já foi O tamborim São Jorge, um bumbá, meu boi Do céu sem fim As nuvens, algodão doce Tambor que fosse Meu amor gosta de mim Dizem que a lua já foi O tamborim São Jorge, um bumbá, meu boi Do céu sem fim As nuvens, algodão doce Tambor que fosse Meu amor gosta de mim Que ilusão Ver as estrelas e lembrar alguém Na multidão Ouvir o grito e chamar meu bem É Fantasia Sentir ciúmes de quem lhe deixou Sair dizendo que se apaixonou Pela ternura de um primeiro olhar Melhor seria Melhor seria Fazer o passo Sem esmorecer Caindo o abraço Em quem aparecer Caindo o copo A ser seu regressar Dizem que a lua já foi Um tamborim São Jorge, um bumbá, meu boi Do céu sem fim As nuvens, algodão doce Tambor que fosse Meu amor gosta de mim Dizem que a lua já foi Um tamborim São Jorge, um bumbá, meu boi Do céu sem fim As nuvens, algodão doce Tambor que fosse Meu amor gosta de mim Que ilusão Ver as estrelas e lembrar alguém Na multidão Ouvir o grito e chamar meu bem É fantasia É fantasia Sentir ciúmes de quem lhe deixou Sair dizendo que se apaixonou Pela ternura de um primeiro olhar Melhor seria Valer o passo sem esclarecer Dar um abraço Em quem aparecer Caindo o copo É seu regressar É fantasia Que honra Que honra dividir o palco Com você Vou ficar até aqui no cantinho Que eu não tenho nem roupa Para isso E o presidente da fundação Joaquim Nabuco Escritor Antônio Campos É quem entrega o prêmio O prêmio Do vencedor da categoria Frevo de Bloco No concurso nordestino de frevo Parabéns Getúlio Cavalcante Muito obrigado Eu quero agradecer Muito ao coral Edgar Moraes Maestro Marco César E sua orquestra Todos os músicos Muito obrigado